Tenho muito orgulho de presidir a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a nossa querida CNTM, e de estar ao lado de uma diretoria muito atuante e comprometida com os anseios da família metalúrgica brasileira. Estou muito feliz, pois nesse sábado, 5 de agosto, a nossa querida CNTM celebra 35 anos de lutas e conquistas. A nossa Confederação, vale lembrar, foi fundada no mesmo ano da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, uma época de redemocratização do país e de definições importantes e direitos para a classe trabalhadora. Direitos que, aliás, tentam destruir o tempo todo. Mais unidos, somos mais fortes e resistimos. A CNTM, enfim, é filiada à Força Sindical e congrega mais de 154 entidades, entre sindicatos e federações, que representam mais de um milhão e meio de trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos em todo o país. E, ao longo desses 35 anos de existência, a CNTM tem tido expressiva participação nas ações do movimento sindical unificado, em defesa da democracia, das instituições democráticas, dentro do desenvolvimento econômico, social e trabalhista do nosso país. Nossas lutas exigem mais empregos, empregos de qualidade, com trabalho decente e direitos para toda a família metalúrgica. Defendemos a redução da jornada de trabalho e uma transição justa para que os trabalhadores, perante as novas tecnologias, possam avançar no setor produtivo, se qualificando. Entre tantas outras lutas, parabéns, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Parabéns, CNTM. Parabéns, companheiros e companheiras dirigentes sindicais do nosso país. Parabéns, família metalúrgica. E para nós, trabalhadores e trabalhadoras, a CNTM provou. Só a luta faz a lei. Parabéns, companheiros e companheiros,